Fala Dunia, Guilherme Brito com mais um vídeo para vocês Muito bem vindo ao canal, para você que não acompanha Clica naquele botãozinho de se inscrever, deixa aquele like E no comentário, manda suas sugestões para os próximos vídeos E caso você tenha alguma dúvida, você gostaria que eu respondesse Tem um vídeo, Dunia responde, faz a sua perguntinha lá Que no próximo vídeo eu vou tentar responder todas as perguntas que vocês fizeram Gui, qual é o tema da review de hoje? O tema da review de hoje é como reformar um narguile Ganhei um narguile de presente, já vou explicar mais ou menos aí a história E vou mostrar o passo a passo de como eu fiz para o narguile ficar show de bola Então acompanha o vídeo até o final, vamos soltar a vinheta Mas antes de tudo, se você faz parte do mundo do narguile Você também faz parte do Dunia Ruka, vamos! Então vamos lá! Vamos começar primeiro destacando esse fundo novo, né? Que eu ganhei de presente da Marlezinha Artesanato Foi um presente de coração, eu gostei muito, o logo ficou perfeito Isso é em um tecido, tá galera? Então para você que quer fazer uma decoração do seu quarto Quer um fundo aí para os seus cenários de gravação Entre em contato, vou deixar o contato dela aqui no vídeo Para que você possa também entrar em contato e fazer um projeto bacana aí Para o seu estúdio, para a sua casa, enfim Vamos falar do narguile O narguile que eu ganhei é um bali-hai Ele é algumas partes usinadas, outras partes com solda E o que acontece? O narguile estava bem danificado Ele não tinha passagem de ar Estava todo entupido, todas as roscas travadas E pelo fato dele ser um narguile e um pouco a solda Ele acaba se tornando um pouco pesado Então eu fiz um passo a passo para tentar melhorar ele Vamos começar mostrando aí qual foi o passo a passo Primeiro de tudo, vou mostrar o narguile para vocês verem como ele estava Ele estava com uma pintura toda cinza, bem danificada Inclusive a pintura estava em todas as roscas E aí o que a gente fez? Primeiro desrosqueamos as partes que davam Pegamos uma guarras, thinner, né? E tiramos toda aquela tinta Fizemos isso de remover a tinta peça por peça E aí posteriormente A gente começou cuidando do respiro Tá, por que cuidando do respiro? O respiro ele tinha poucos puros na lateral E aí o que acontece? A fumaça não limpava O respiro não cuidava de limpar todo o vaso Então a gente fez furos Como vocês estão vendo aí com a furadeira Lembrando galera Se vocês forem fazer isso em casa Tomem o máximo de cuidado possível Porque é realmente muito perigoso Eu só tive toda essa confiança De ficar ali com a mão segurando Como vocês estão vendo Porque o meu avô ele trabalha com isso Com reforma de materiais E ele estava me ajudando E eu confio plenamente nele Mas tem que se tomar muito cuidado Porque se isso escapa Pega na sua mão E pode causar um ferimento até grave Então tá Depois da reforma do respiro Qual foi o próximo passo? A gente cerrou a Down Sting Porque a Down Sting era grande demais E aí ele tinha um vaso específico pra ele Então ele não cabia nem vaso pequeno Nem vaso grande Tinha um vaso diferente Pra que pudesse caber essa Sting Então a gente cerrou Pra que ele pudesse caber em qualquer vaso pequeno E posteriormente A gente tentou fazer um difusor nele Coisa que não deu muito certo Como vocês estão vendo Ele escapou E enrolou no plástico bolha que estava embaixo Porque o material Acreditamos que é um laço Então a broca não deu conta de furar E também não tinha uma superfície estável Pra que a gente pudesse furar Mas ok O próximo passo foi o que? Foi remover A entrada da mangueira Pra que a mangueira Ficasse diretamente no coração E aí depois disso A gente deixou a Down Sting Pra não ficar aquela coisa pontuda E correr o risco de machucar Se cortar Enfim E aí passamos para a próxima etapa Montamos o narguilho completinho Vimos como ele ficou Fizemos alguns testes básicos Pra saber se a mangueira entrava Pra saber se realmente estava todo limpo O fluxo E estava extremamente perfeito Então a gente partiu Pra questão da pintura Na pintura a gente fez o que? Pegamos uma tinta Uma tinta esmalte Toda branca E pegamos aquele corante A base d'água Pra chegar numa tonalidade Que ficasse do meu agrado E aí a gente fez primeiro o vermelho Como vocês estão vendo E posteriormente a gente fez o preto E aí eu resolvi pintar A parte do meio de vermelho E o respiro de vermelho E o coração E o apoio do prato de preto E aí pra não ficar uma pintura de pincel Aquela coisa cheia de linhas A gente fez o que? Com uma esponja Fizemos Demos toques na pintura Pra que ficasse uma pintura diferenciada E não aquela coisa chapada Então como vocês vão ver Já na finalização Ele está todo cheio de bolinhas Porque quando secou Ficou É uma pintura bem bacana É meio que espumaçada Vamos dizer assim E fizemos toda aquela limpeza Com limão Passamos produtos Pra tirar aqueles resíduos Que ficam dentro do narguilho E por último Eu passei um verniz Pra finalizar E troquei a bolinha do respiro Pra deixar uma bolinha de plástico Qual foi o resultado desse narguilho? Vocês viram o primeiro passo Que ele estava todo cinza Depois ele tinha uma pintura Até que significativamente bonita Porque ele era prata com dourado Só que como estava muito danificada Essa pintura A gente resolveu pintar E no final Ele ficou dessa forma Olha aí Vamos fazer agora As considerações Sobre o narguilho Galera É um narguilho Extremamente bom Ele ficou muito leve Como vocês podem ver Ele sai uma quantidade Significativa de fumaça Ficou extremamente leve Como qualquer outro narguilho Do mercado E é bom fazer isso Que é pra que você não tenha Aquele seu narguilho Que você até ache ele bonito Ou você ache que ele possa ficar bonito E não deixar ele jogado num canto Eu investi em relação ao material Eu investi R$50 Comprando a tinta A lixa As brocas A serrinha Eu investi R$50 Comprando tudo Pra reformar um narguilho Que não é caro no mercado Porque o BarriHais Nem sei se ainda vende Mas ele não é caro no mercado Só que se você comprar um Suponha que você pague R$100 E gastar R$50 Pra reformar E deixar um narguilho top Eu acho que vale o investimento Até porque você vai ter um narguilho único Porque o que você colocar no seu narguilho Nenhum outro narguilho vai ter A não ser que o copinho Então o vídeo de hoje fica por aqui Vou mostrar o respiro um pouquinho mais de perto Pra vocês conseguirem enxergar Como realmente ficou bom A saída de ar E vamos lembrar Se você tiver o seu narguilho aí Faz uma reforma Se você quiser me dar um narguilho de presente Pra eu reformar Eu também vou estar aceitando E vou tentar trazer mais vídeos Como esse Se vocês gostaram Aqui pro canal Pra vocês verem Como O que você pode fazer Pra melhorar Além Só disso Que eu fiz Então Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Família Dunia Tchau 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 Tchau